São duas semanas de transtornos para quem precisa utilizar os serviços bancários. Os atendimentos à população ficam restritos, gerando indignação total. Vim receber meu salário, salário liberado, minha quesena, desde o dia 13. E até o dia de hoje, hoje são 20, né? E nada do dinheiro ainda, por quê? Por causa dessa greve dos bancários. Eu, no meu ponto de vista, eu acho que não tem necessidade de ele estar fazendo essa greve. Eu estou numa peleja danada, tenho necessidade dessa quesena e nada de receber. Aí fica aqui na fila tentando receber, mesmo no cartão, que não recebi ainda. O problema é falta de informação, falta de acesso à agência bancária. Que só o atendimento eletrônico não tem condições da pessoa resolver a situação da agência. A gente tem que entrar e ter acesso à agência. O cartão é todo, não funciona direito, não tem o cartão é legítimo. A gente fica prejudicado, especialmente a pessoa é bem favorecida. Então, esta greve, eu acho, fora dos padrões, já tem tempo de ter acabado, porque está há muito tempo, quase um mês já, a greve de bancários. Então, para a população, especialmente servidor público. Terminais de autoatendimento ficam sobrecarregados. Muitas vezes falta envelope para depósito e até mesmo dinheiro nos caixas. O PROCON vem fiscalizando e autuando agências bancárias por não cumprirem a determinação de 30% dos serviços funcionando. Já em relação à greve, segundo o presidente do Sindicato dos Bancários do Piauí, as negociações estão suspensas. A gente espera, a qualquer momento, ser chamado para negociar. A proposta que foi oferecida, a categoria rejeitou, categoricamente. Para que se tenham ideia, dados de ontem, indicam que já é a maior greve em termos de bancos fechados. Nós queremos negociar, queremos ser chamado para negociar, também compreendendo a população. Mas, infelizmente, até o momento, como não há nada, não há proposta, a gente continua de greve. Além da questão salarial, os bancários reclamam da reposição do quadro de funcionários e da segurança.